Lancei ele aqui a primeira vez e ele teve uma mudança de comportamento. Vamos lançar ele aqui novamente pra confirmar se tem alguma coisa. Vamos trabalhar, garoto? Vamos trabalhar, queridos? Bora, trabalhar? Busca! Bora! região de alagado difícil acesso ó, mudou tá bem intenso aqui mudou olha, procura, cadê? tá ligado? sumiu, hein? vai lá? vai lá pra ver cadê, garota? vítima, garotão urra!